Amigos e amigas de Santa Clara do Sul, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker e estou aqui para falar sobre as eleições municipais do dia 2 de outubro. O Fábio Fischer a gente já conhece, o Adhemar, candidato à vice também. Eu tenho uma relação muito antiga com o Fábio Fischer, desde a época do meu pai, deputado Júlio Redecker, e como deputado estadual, agora como secretário de Minas e Energia, e posso garantir para vocês, o Fábio Fischer está preparado, foi vereador, tem experiência administrativa, uma pessoa que pode contribuir muito com o desenvolvimento e com a renovação do município de Santa Clara. Por isso eu quero pedir para vocês que pensem nas eleições do dia 2 de outubro, dando uma oportunidade para o Fábio Fischer, que é o nosso candidato a prefeito e que está há tempo querendo mostrar o serviço que Santa Clara merece. Por isso, um abraço a todos e quero pedir 45 no dia 2 de outubro, Fábio Fischer prefeito.